Acásticos vem de acaxa, que significa o hétero, o espírito, e eu gosto de traduzir com palavras que a gente consiga gravar isso de uma forma mais natural. Eu imagino cada pessoa como se a gente tivesse a nossa nuvem, o nosso drive com informações. Informações de alma, das tuas andanças por aqui ou em outros planetas, porque a gente não andou só aqui na Terra, né? Se a gente parar pra pensar o tamanho do universo e achar que a gente ficou restrito a essa bolinha azul, é um pouco... não bate com as outras coisas, mas isso é uma questão de crença, né, Diego? Isso talvez não faça sentido pra outras pessoas e tá tudo certo, o mundo tá aberto pras pessoas ficarem à vontade pra acreditar no que faz sentido. Mas a gente já esteve em outros planetas, a gente já esteve, né, em outros corpos celestes e está nesse momento, e não sabemos quantas vezes, estagiando aqui na Terra por uma questão de frequência energética. É aqui que a gente precisa, é a escolinha da vez, né? A gente tá aqui em aprendizado. E a gente guarda essas memórias de alma daqui, de outras vivências, a gente guarda as memórias da nossa árvore, do nosso clã ancestral, que é muito maior do que a gente imagina ou tem conhecimento. Quem aqui sabe o que aconteceu na sua quarta ou quinta geração? A gente já não sabe, às vezes a gente não sabe nem o que que houve com os avós. Não sabe, né? Às vezes não tem nem conhecimento dos próprios avós, que saia de tantas gerações. No nosso caso, como filhos adotivos, a gente não sabe nem o que que houve com nossos pais. Exatamente. Então, nós temos isso em comum. Muitas coisas em comum. A gente brinca que somos gêmeos astrológicos, né? Mas a gente não sabe. Eu converso com meus clientes, meus pacientes e não sei a história desse avô, que é uma linhagem mais próxima, não tenho a mínima ideia. Mas a gente guarda no nosso DNA, dentre os genes que são expressos em características palpáveis, tom de voz, fio de cabelo, cor de olho, pele, a gente guarda uma série de genes que não são ainda falados, traduzidos de memórias, né? Partes internas, externas ali do DNA com essas memórias ancestrais e principalmente grandes fatos marcantes que mudaram o rumo do nosso sistema. Então, um fato trágico, uma imigração que muda toda a história de uma família, um crime, um roubo, perda, separações, abandonos, traições, mortes, tudo isso vai imprintando e mudando geneticamente as nossas informações e vindo para os descendentes e isso vai ficando numa nuvem. Tudo que acontece no planeta Terra está gravado nessa nuvem de frequência energética e isso vai formando o Acaixa. Então, uma cidade tem o seu Acaixa. Quando tu vai num lugar, tá? Tu chega num lugar e tu imprime uma sensação. Ai, aqui é mais pesado, aqui é mais tenso, não me sinto bem aqui. O que que tu tá acessando no Acaixa daquele lugar? Por exemplo, casas mal assombradas. As pessoas falam, ah, casa mal assombrada, mas às vezes nem tem um fantasma morando ali, mas algo trágico aconteceu naquele ambiente que ficou... Que ficou com aquela energia. O drive com aquela energia, né? E pra te transmutar aqui tem que fazer todo um trabalho, tem lugares assim, tudo que abre naquele lugar fecha, não dá certo. Ah, isso é muito comum. Muito comum, né? Você vai fazer um ponto maravilhoso de esquina, ótimo, mas não fica. O que que aconteceu ali há 50 anos atrás? Teve um crime, teve uma tragédia, teve uma traição, foi uma casa adquirida por trapaça. O que que houve no Acaixa daquele lugar que imprinta aquela informação? Então a gente acha, às vezes, nossos animais têm os seus registros Acaixos. A coisa mais antiga que a gente tem na Terra, que guardam a memória do planeta Terra, os cristais e as rochas, né? Por que que a gente tem energia? Por que que a gente tem que limpar um cristal quando a gente compra? Porque a gente não sabe, ele tá aqui, a gente vai morrer, o nosso cristal vai aqui, ó. Vai seguir. Vai seguir, né? Eu tenho uma coleção de cristais imensa, eu brinco, né? Meus bisnetos vão receber, ah, minha avó bruxa deixou pra mim uma herança, uma caixa de cristais. Espero que eles valorizem isso, porque eu adoro a minha coleção.